A Faculdade de Engenharia e Arquitetura aqui do SEUNSP está promovendo a quarta edição do evento EcoArchDesign e você vai acompanhar todos os detalhes. Professor Neilo, os eventos aqui na Faculdade de Engenharia e Arquitetura acontecem e estão a todo vapor. E essa semana a EcoArchDesign é só uma delas, né? Sim, nós realizamos durante todo o ano dois grandes eventos. Um é a Semana de Engenharia e Tecnologia, que a gente chama de Ingetec, e o outro é a Semana de Arquitetura e Design, que damos o nome de EcoArchDesign. Esses dois eventos são importantíssimos para a faculdade, contam com a participação de diversos alunos, professores e também sempre associado a esses eventos nós temos uma ação social. A ideia é essa, não somente fazer as palestras de alto nível, de tratar do mercado profissional, né? Mas também sempre estar fazendo uma ação social junto com a comunidade. Professor João Carlos, fala um pouquinho para a gente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo. O Conselho nasceu depois de 52 anos de luta, no final de 2010, onde os arquitetos conseguiram realmente criar o seu conselho próprio, para que a gente pudesse avançar na responsabilidade e da dignidade da profissão do arquiteto urbanista. É um conselho que nasce com a visão da responsabilidade social, da melhoria da condição de vida para a sociedade, onde os profissionais arquitetos urbanistas têm que ter essa sua responsabilidade e que o Conselho vem dar esse apoio e vem sustentar essa profissão que é falada no Código de Amurábia há mais de 2 mil anos antes de Cristo. Então, para você ver como essa profissão requer realmente uma dedicação exclusiva. Professora Luciana, eu queria saber qual é a finalidade desse evento que está acontecendo aqui, a quarta edição da semana EcoArcDesign. Fala um pouquinho para a gente. Bom, a finalidade é promover um contato do aluno com o mercado de trabalho, profissionais atuantes, bem como empresas que fornecem propostas de iniciação científica, contato para estágio e fornecer para eles também toda a experiência necessária para que o futuro profissional, arquiteto ou designer tenha essa relação estreitada junto aos profissionais, empresas e mercado de trabalho. Bom, a terceira edição foi um sucesso. E esse ano vai se repetir? Esse ano vai se repetir. Nós tivemos empresas que estão vindo da região toda, inclusive profissionais atuantes no mercado para passar essa experiência para o aluno, porque ele se forma aí depois para o mercado de trabalho. Como que ele vai atuar? Então nós temos profissionais trazendo esse relato de experiência para eles, inclusive o diretor do CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, passando toda a informação necessária que o aluno, o futuro arquiteto precisa. E também profissionais e designers passando experiência para os alunos do curso Decoração e Design. Músicos todos os dias passando uma questão de cultura, de consciência para os alunos. Além dos músicos, nós temos as exposições que foram desenvolvidas com trabalhos realizados durante o semestre e o ano passado também, contemplando os alunos de trabalho de final de graduação, que fizeram excelentes trabalhos de alta complexidade em arquitetura. E nós desenvolvemos essa exposição que foi promovida pelos próprios alunos. Eles organizaram alguns ambientes de convivência entre os corredores, eles organizaram o próprio evento e a arrecadação também, que é um dos elementos-chave, a questão social. Fazendo esse grupo de arrecadação em prol da ATAM, que é uma associação que trata de animais de rua. Então eles fizeram toda essa promoção por conta deles, que foi uma surpresa para a gente, o envolvimento do aluno com a semana da EcoArcDesign. E para aquelas pessoas que gostaram e querem mais informações sobre os cursos aqui? Olha, os nossos cursos, eles são totalmente divulgados no nosso site, que é o www.cunsp.com.br ou www.cunsp.edu.br Além do Facebook, que nós temos uma promoção do próprio curso, da própria faculdade, que é a FEA, é a Faculdade de Engenharia e Arquitetura, onde as pessoas podem conhecer todas as atividades que nós desenvolvemos, visitas técnicas, trabalhos realizados pelos alunos, estágios, dinamismo, tudo que a gente promove na faculdade é divulgado nas redes sociais e também no site do C11. Esses dois dias que já passaram, a gente conseguiu ter uma noção de que tudo que a gente tinha noção é obsoleto, já não é mais utilizado. Então o que a gente necessita é sempre estar reformulando, sempre estar melhorando e buscando mais informação. Muita coisa que a gente achava, tinha um conceito de que era o top do mercado, era o melhor programa, alguma coisa, o método que você utilizava. Essas palestras, no caso, que a faculdade está disponibilizando para a gente assistir, veio quebrar isso. Eu espero nessa semana adquirir bastante conhecimento para a gente poder continuar o nosso curso, tentar entender mais como funciona a profissão, ver sistemas construtivos, que nem a gente hoje aprendeu sobre laminado. Então são coisas interessantes, teve ano passado que eu participei também, são vários temas e é bem interessante tudo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho